Vou, vou, vou passar Em Sacuarela eu vou pra Marulã Vendo as cretina tudo vim jogando Vem de janeiro é o meu lugar Vem de semana Vá das cretina que é brecha na reta Só não me acompanha que eu não sou novela Mais tarde vai ter Espanha e o pão quebra Passei da ponte Piei em Sacuarela vim de Hollywood Trouxe bucanas e lança perfume Mulher normanda vim pique vai fudir E se nadar A tropa busca as melhores de longe Ela se amarrar no pique do homem E me chama de rei do fode, fode Vai tomar, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Toma, 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 toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Vou passar, em Saquara eu vou pra Marulã Vem das cretina tudo vim jogando Rio de Janeiro é o meu lugar Vem de fim de semana Vá das cretina que é bruxa na reta Só não me acompanha que eu não sou novela Mais tarde vai ter Espanha e o pão quebrando Passei da ponte, piei em Saquara vim de Hollywood Trouxe bucanas e lança perfume Mulher norma da vim pique, vai fudir E se nadar, a tropa busca melhores de longe Ela se amarra no pique do homem E me chama de rei do fode, fode Vai tomar Toma 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 Tom Legenda por Sônia Ruberti